O que é isso? Olha o futebol abusando do cachorro. Mas ele é gente boa, fala. Ô, Bruno, você pode vir me ajudar, Bruno? A matar os caras, pelo amor de Deus? Já matei. Já matei, né, Bruno? Não. Bruno, só um minuto, Bruno. Tô numa guerra aqui, você... Vem aqui, Bruno, eu tô na sua frente. Eu fui inverno, não dá, cara. Eu gosto demais. Eu gosto demais, eu gosto demais. Eu gosto demais, eu tenho ele como meu... Eu tô dizendo pra você, cara. Eu tenho ele como meu pai, de verdade. Eu sou louca, amigo. Era. Ele tinha tudo pra ser. Duas. Ó, ok, não sei. Ah, o que você criou, Fabinho? Pode ser mentiroso. 14 mil agora. Criou quando? Só um minuto, Bruno. Calma aí. O pai matou todo mundo. Aconteceu pra ter uma boa história, senão eu não ia conseguir ter. O cara me provocou à toa. Nossa, que delícia de moto. Meu bebê, Fabiano. Eu não, aqui não. Aqui o povo mata. Não, aqui você morre de moto muito fácil, Fabiano. Os caras... Sério? Sério? Sério, mano. É uma obra aqui, né, cara. Daí, por essa obra aqui, a noite... Não, vou passar o cara mais... Você é um dos caras mais engraçados que eu conheço. Tá ligado? Por quê? Porque eu vi, tipo assim... Você é muito gente boa, tá ligado? É. Em três meses, fubá. Eu lembro? Eu lembro? Eu lembro? Ai, que desgraça. Puta, tem uns traíram aqui que é foda, velho. Pode crer? Acho que o Eduardo falou alguma coisa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Ah, ganhei de novo Mano do céu Ganhei duas seguidas Meus amigos Nossa, eu tenho que mandar uma foto pro Fabiano Não, aí tá de brincadeira Aí tá de brincadeira Quanto eu matei, meus amigos Pera aí só um pouquinho